Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens de centros, professor Luciano, e hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos dentro da nossa disciplina de imunologia humana. Vamos nos lembrar que o nosso sistema imunológico é constituído por uma complexa, intrincada rede de órgãos, células e moléculas, e tem por finalidade principal manter a homeostase de nosso organismo, buscando o equilíbrio do mesmo, combatendo as agressões em gerais e auxiliando também de forma importante na reestruturação de tecidos. Segundo Brunet, o mesmo conceitua que imunidade é a habilidade de diferenciar o self do não-self e de reagir ao que é estranho, reagir de forma adequada a essas duas frentes, de forma não fraca demais ao que é realmente estranho, pois eu não destruo dentro desse contexto o micro-organismo e nem tenso demais, exacerbado demais, forte demais, pois posso desencadear as reações, por exemplo, de hipersensibilidade, e ainda posso ter como desdobramento dessas alterações nas respostas imunológicas o conceito de que, por muitas vezes, luto contra o que é próprio, contra o que é self, desenvolvendo o que nós denominamos de reações, de doenças autoimunes, que é o tema da nossa discussão de hoje, da nossa aula de hoje. Esse é um tema um tanto complexo, por ser translacional, então precisamos de outros conceitos, de outras disciplinas, de outras ciências já estudadas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para você uma conceituação sobre doenças autoimune, né? Uma contextualização e aí também vou abordar sobre os possíveis e principais mecanismos desencadeadores das mesmas e aí vou pontuar de forma sucinta sobre miastenia grave, estioregite e Hashimoto, o diabetes médicos, o insulino independente, né? Que muitos entendem que pode se apresentar como de origem autoimune, o lúpus eritomatoso sistêmico, a artrite reumatoide e a esclerose múltipla. Aqui comigo na tela estão descritas as reações de hipersensibilidade. Por quê? Porque entendemos que a partir da reação de hipersensibilidade 2, elas podem estar diretamente ligadas com as doenças autoimunes. Só para a gente fazer uma retomada, né? Rever alguns conceitos. Informo que tem uma aula no nosso canal discutindo reações de hipersensibilidade. Eu tenho aqui na tela reações de hipersensibilidade 1, 2, 3, 4, né? E também temos alguns estudiosos que pontuam a reação de hipersensibilidade 5, que na realidade é uma derivação da hipersensibilidade do tipo 2. Então a reação de hipersensibilidade do tipo 1, chamada de imediata ou também alergias ou atopias, é mediada por quem? IgE. Acontece uma degranulação, uma exocitose de mastócitos, tá? Reação de hipersensibilidade do tipo 2, mediada por quem? Por anticorpos. Reação de hipersensibilidade do tipo 3, mediada por imunocomplexos. E também temos a ação aqui do sistema complemento, que é uma cascata de proteínas presentes no plasma. E a reação de hipersensibilidade do tipo 4, também chamada de reação de hipersensibilidade tardia, mediada por células de memória. Bem, o que é que ativa uma doença autoimune e qual é o alvo dos autoanticorpos? Vamos lá, gente. Fatores genéticos, por exemplo, predisposição, interação com o ambiente. Por exemplo, eu posso ter infecções que podem vir a produzir alterações, mutações genéticas, tá? O excesso de estresse, a interação com o ambiente, por exemplo, também esse excesso de estresse. O excesso de estresse, nem falamos mais o estresse, o excesso de estresse. A desregulação hormonal, que pode, por exemplo, pode ser pela nossa evolução natural, por exemplo, pelo nosso envelhecimento, ou por reposições necessárias, ou também por administrações desnecessárias. Por exemplo, pessoas que praticam o fisiculturismo e usam esse artifício aí pra ganho de massa muscular, pra crescimento de musculatura transversa, né? Não tô dizendo que eu concordo ou discordo, eu só tô pontuando dentro do contexto da desregulação hormonal. E anormalidades em órgãos alvos, em particular. Eu posso também ter o quê? Fala no processo de seleção negativa. O meu organismo tem dispositivos que, quando eu produzo alguma célula com defeito, células com algum tipo de desarranjo, eu faço o quê? O meu organismo lança fora essas células, tira elas de cena, através de um mecanismo de uma morte celular programada, chamada apoptose. Eu tenho, então, pode haver o quê? Uma falha nesse processo de seleção negativa. Qual é o alvo dos autoanticorpos? Em particular, proteínas do citoesqueleto de membrana, DNA e hormônios. Comigo aqui na tela. Autoimunidade é uma falha de tolerância. Bem, conhecer os mecanismos utilizados pelo nosso sistema imunológico vai nos ajudar a entender melhor as doenças autoimunas. Então, a autoimunidade é uma falha de tolerância, certo? Ou seja, tolerância imunológica. Mecanismo que garante o quê? A capacidade de reagir contra uma enorme variedade de micro-organismos, mas não contra o que é próprio, o que é self. Nós temos que reagir, reconhecer o que é estranho, mas sendo realmente estranho. E não reconhecer o próprio como estranho. Aí, nós passamos a desenvolver o que nós chamamos de doenças autoimune. Bem, pode haver o que nós acabamos de discutir, uma falha da autotolerância, né? Acabamos de discutir. Pode ser uma falha central em células T, pode ser uma falha central em células B. Os senhores se lembram, né? Leucócitos de que tipo? Linfócitos de que tipo? E temos os linfócitos T e B. E pode ser uma falha periférica. Por exemplo, a quebra de anergia, ou seja, a perda de forças funcional, a supressão de células regulatórias. Então, eu tenho células que vão tirar as células com defeito de circulação e eu posso ter um problema dentro desse contexto, né? E defeitos na deleção por apoptose que eu acabei de discutir com os senhores. Bem, regulação imunológica. Um defeito em qualquer dos ramos do sistema imunológico pode desencadear a autoimunidade. Então, eu posso ter... A gente divide didaticamente o sistema imunológico em dois grandes blocos. A imunidade inata e a imunidade adquirida. Didaticamente falando, nós agrupamos ela em imunidade inata, imunidade adquirida. Eu posso estar tendo um defeito, por exemplo, na imunidade inata. E um dos componentes da imunidade inata é o sistema complemento, uma cascata de proteínas presente no plasma, né? Que atua, em particular, no sistema na imunidade inata. Ou eu posso ter, por exemplo, alterações nos leucócitos. De que tipo? Linfócitos, por exemplo, T e D. Tá na imunidade adaptativa. Fatores, né? Então, acabamos de discutir o que ativa uma doença autoimune. É fatores genéticos, interação com o ambiente, desregulação hormonal, anormalidades em órgãos-alvos. E dentro desse contexto, às vezes, eu tenho um atuando de forma isolada, né? Ou, às vezes, eu tenho um pouco de cada um, essa figura procura mostrar isso, atuando em conjunto e nos levando a desenvolver o quê? As doenças autoimunes, entendendo que o alvo principal dos autoanticorpos são proteínas do citoesqueleto de membrana, o DNA e também a atuação sobre hormônios. Bem, dentro desse raciocínio de fatores genéticos, eu só queria pontuar com os senhores, certos genes, HLA, que são os antígenos leucocitários humanos, né? Estão associados com doenças autoimunes e certos tipos de alótipos, HLA, com o risco de estas se desenvolverem. Então, aqui eu coloquei para os senhores uma imagem mostrando o quê? Alguns antígenos leucocitários humanos que estão ligados, possivelmente, com o desenvolvimento das doenças autoimunes. Aqui eu ressalto, por exemplo, diabetes insulino-dependentes, diabetes, médio e insulino-independentes, o DR4, este HLA, o DR4, o DR3, por exemplo, na esclerose múltipla, o DR2, na miastenia grave, o DR3, na anemia perniciosa, por exemplo, o DR5. Então, tem uma tabela aqui para os senhores de antígenos leucocitários humanos que o quê? Que estão ligados, que aparecem, geralmente, quando o desenvolvimento de doenças autoimunes. Podem ser que eles sejam os provocadores? Sim, não dá para dizer isso 100%, mas eles estão associados às doenças autoimunes. Está aí o quadro para os senhores fazerem suas apreciações. Aqui, só para pontuar com os senhores sobre o complexo principal de histiocompatibilidade, ou MHC, ou CPH em português, né? Então, só para a gente trazer, linfócitos T se utilizam de MHC, tá? Que é o quê? Uma proteína de superfície da célula. Então, só para lembrar, o MHC1 é uma proteína de superfície de célula, mecanismo de identidade celular, grande e responsável pela rejeição de órgãos. Aí você vai me perguntar, e as hemácias? Hemácias não possuem MHC1. Diante disso, posso doar sangue observando, é lógico, com os critérios, o sistema ABO e o fator RH. Estamos discutindo doenças autoimunes, estamos discutindo o que ativa doenças autoimunes, não é? E dentro desse contexto, estamos pontuando alguns itens, fatores genéticos, interação com o ambiente, desregulação hormonal, anormalidades em órgãos alvos, e aqui está aqui fatores ambientais, por exemplo, hormônios, drogas, radiação UV, patógenos, entre outros itens que talvez, de forma isolada ou de forma concomitante, agindo em conjunto, podem vir a desencadear em nós as doenças autoimunes. Aqui também pontuando, por exemplo, infecções, tá? Então, o EBV, micoplasma, malária, doença de larmes, estão ligados com as doenças autoimunes, devido à semelhança de algumas estruturas antigênitas. Então, por exemplo, eu tenho um vírus, eu tenho uma bactéria, eu tenho um patógeno entrando no meu organismo, e a hora que uma célula apresentadora de antígeno vai apresentar esse vírus, certo? Ele apresenta uma parte desse vírus, dessa bactéria, desse micro-organismo, que está semelhante à construção de uma célula que tem no nosso organismo, que é self. E ao apresentar, a hora que essa APC, essa célula apresentadora de antígeno, vai apresentar essa parte desse patógeno, o meu organismo lê essa parte do patógeno, certo? Codifica essa parte do patógeno como sendo estranha, e às vezes ele, essa parte é tão semelhante a uma célula de um determinado organismo, por exemplo, do pâncreas, tá? Que a hora que o meu sistema imunológico vai reagir numa reexposição contra esse micro-organismo, eu acabo destruindo o micro-organismo e acabo destruindo aquele órgão em particular que possuía uma sequência semelhante àquele patógeno, aquela sequência que foi apresentada para que se criasse uma memória, para que se criasse anticorpos contra aquele patógeno. Então, o que acontece? Quando esses anticorpos vão destruir esse micro-organismo, numa reexposição, destroem também, por exemplo, as células que possuem uma sequência próxima, semelhante àquela apresentada pela APC. Isso é um dos pensamentos do possível desencadeamento das doenças autoimunes. Aqui eu trouxe um slide para os senhores, mostrando também a ação de hormônios, como eu pontuei com os senhores, a desregulação hormonal pode estar ligada às doenças autoimunes, patogênese da autoimunidade. Os mecanismos de destruição tessidual por alto anticorpos são os mesmos que acontecem na resposta imunoprotetora. Ambas as células T e B estão envolvidas nesse processo, assim como citocinas inflamatórias, complexos imunes, fagostos e fatores, por exemplo, de complemento. A principal diferença entre as respostas antimicrobianas e respostas autoimunes é que, nestas últimas, os autoantígenos estão sempre presentes e não podem ser removidos do corpo, porque é uma doença autoimune, eu estou lutando contra o que é próprio, contra o que é meu. Patogênese da autoimunidade, por exemplo, os autoanticorpos, podem mediar diretamente a destruição celular, autoanticorpos podem modular a função celular, por exemplo, no caso da miastenia grave, e os autoanticorpos podem formar complexos imunes danificadores atuando na ativação do sistema complemento também. A imunidade celular, aqui dentro do contexto das doenças autoimunes, apesar do papel central dos autoanticorpos nessas doenças infiltradas, inflamatórios T, são também característicos nas doenças autoimunes. Aqui eu vou começar pontuando, então, como é discutido com os senhores, começo aqui com a miastenia grave, tá? Uma doença marcada pela fraqueza progressiva e perda do controle muscular, classificada como a doença da célula B, como a doença leucócitos, do tipo linfócitos B, né? Miastenia grave é uma doença neuromuscular que acomete mais mulheres do que homens, né? Isso é um prognóstico, né? Entre 20 a 35 anos, que produz graus variáveis de cansaço e fraqueza muscular, atinge preferencialmente músculos de contração voluntária, distúrbios dos receptores de acetilcolina na placa existente entre os nervos e músculos também são acometidos pela miastenia grave. Isso interfere na transmissão do impulso nervoso, tá? A miastenia grave pode ser classificada, categorizada entre adquirida e congênita. Um segundo item que eu gostaria de pontuar com os senhores é a tiroidite de Hashimoto, doença mediada pelo quê? Por células T. Acabamos de discutir uma possível patologia, possivelmente entendemos uma doença da célula B. Agora estamos discutindo uma doença mediada por células T, específicas que infiltram a tireoide, causando a destruição glandular, resultando no hipotireoidismo. A tiroidite de Hashimoto, aqui uma imagem da tireoide normal, e aqui a possível destruição do tecido da tireoide dentro desse contexto, dessa patologia, dessa doença autoimune denominada a tiroidite de Hashimoto. Aqui é o contrário, não o hipotireoidismo, mas o hipertireoidismo, chamada doença de Graves, tá? Um dos, da sua sintomatologia é a exofitalmia, não é? É uma doença autoimune, só que não do hipotireoidismo, que acabamos de discutir agora, não é? A tireoide de Hashimoto, mas sim um hipertireoidismo, chamada doença de Graves. Bem, aqui também eu quero pontuar com os senhores que o diabetes méritos, o insulino independente, o diabetes tipo 1, também é entendido como uma doença autoimune, um dos fatores que podem desencadeá-lo é a doença autoimune, não é? Então, aqui uma imagem para os senhores observarem as ilhotas de Halanger no pâncreas normal e as ilhotas de Halanger no pâncreas com diabetes méritos de insulino dependente, tá? Ainda dentro dessa sequência, discutimos miastemia, discutimos tireoidite, discutimos diabetes de uma forma sucinta, agora eu quero discutir com os senhores sobre o lupus eritematoso sistêmico, tá? O nome lupus surgiu do latim lobo em razão da semelhança da lesão facial típica em relação àquela promovida pela mordida desse animal, considerada doença exclusivamente dermatológica até 1890, e depois foi-se vendo que ela produz um acometimento sistêmico, né? O impacto do lupus no corpo, essa imagem aqui mostrando que ela atua de sistema nervoso, coração, pulmão, vim a nível sanguíneo, membranas e mucosas, óleos, sistema reprodutivo, sistema músculo exesquelético e em particular também a pele, né? A imagem de alguns famosos mostrando que o lupus não escolhe classes sociais para atingir, não é? Aqui mostrando para os senhores mais uma vez alguns locais em particular com destaque para a artrite, a nefrite, problemas cardíacos, né? E aquela mancha, aquele exantema em forma de asa, de borboleta, não é? Na face, também denominada de lupus, parecia, a princípio diziam, parecia uma mordida de um lobo, né? Aqui, mais uma vez, uma imagem de uma pele acometida em particular pelo lupus eritematoso sistêmico, né? E só pontuando aqui com os senhores, uma doença crônica, multissistêmica, desenvolve-se provavelmente por aqueles fatores genéticos que nós acabamos de pontuar numa lâmina anteriormente, por exemplo, DR3, né? Que é um dos fatores que pode estar ligado ao lupus eritematoso sistêmico. Discutimos naquela lâmina o quê? Discutimos que existem antígenos leucocitários humanos que podem estar ligados com o aparecimento de doenças autoimunas, em particular, aqui está se discutindo a presença do DR3, tá? Aqui, só para os senhores observarem o comprometimento cutâneo produzido pelo lupus, né? Há muitos tipos de lesão cutânea no lupus. A mais conhecida é essa lesão na forma de asa de borboleta, que é um eritema elevado atingindo as regiões malares e dorso do nariz. Tratamentos para o lupus medicamentoso e não medicamentoso, tá? Então, a gente trabalha dentro do contexto de proteção, usar um protetor solar pelo acometimento da pele, alguns alimentos que podem produzir processo inflamatório. Está muito sendo discutido isso na medicina funcional, em particular, o uso de carne vermelha, por exemplo, o uso de carne com muito hormônio. Isso intensificaria o aparecimento de doenças autoimunes e também impediria a melhora dela, mesmo tratando, usando-se o tratamento medicamentoso, né? A necessidade da atividade física. Isso também não é só para quem tem alguma patologia. A atividade física é bom para todo mundo, né? De forma adequada, né? Pensada, né? Mas é importante. O tratamento adequado da hipertensão arterial. Por quê? Porque, geralmente, em doenças autoimunes, em particular, nós estamos discutindo lúpus, né? Muitas vezes a gente precisa usar imunomoduladores, muitas vezes usa o corticoide e ele pode fazer esse aumento da pressão, além da ação normal dessa patologia sobre o iosínio, né? Tratamento de deslipidemias, também dentro do mesmo contexto pontuado com os senhores anteriormente. O tratamento, mesmo havendo protocolos internacionais para o tratamento das doenças complexas, como o lúpus, cada paciente tem sua história. Então, o tratamento, existem medicamentos que funcionam, que sabidamente funcionam, mas os tratamentos, as dosagens devem ser individualizados, né? Então, o tratamento medicamentoso do lúpus eletromatoso sistêmico, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, conhecidos como AINES e também os AIEs, que são os anti-inflamatórios esteroidais, né? Então, os AINES sintomáticos, anti-maláricos, também são utilizados, né? Os corticóides, os AIEs, anti-inflamatórios esteroidais, em crises severas e para tratamento de manutenção, drogas imunossupressoras, por exemplo, a zatioprina, metotrexate, a ciclofosfamida, né? São amplamente utilizados e tratamentos adicionais, por exemplo, para hipertensão, porque o lúpus produz problemas renais, mas também o uso, por exemplo, de AIEs, de AINES e desta medicação como um todo, esse tratamento medicamentoso para o lúpus, também pode provocar hipertensão, então tratamento para hipertensão, eu posso ter infecções, por quê? Porque eu uso, por exemplo, um corticoide, eu baixo o meu sistema imunológico, eu modulo o meu imunológico, até porque é uma doença autoimune, né? E, consequentemente, eu fico mais susceptível a infecções, né? Trombose, desordens hematológicas. E aqui, como última patologia, penúltima patologia que nós vamos discutir, a artrite reumatóide, a artrite reumatóide é uma doença autoimune que provoca a inflamação crônica das articulações, doenças autoimunes, como já pontuado, são doenças que ocorrem quando o corpo é atacado por engano pelo seu próprio sistema imunológico e a artrite reumatóide também pode causar a inflamação do tecido em torno das articulações, bem como outros órgãos do corpo. Devido a que pode afetar vários sistemas, a artrite reumatóide é referida como uma doença sistêmica. Embora a artrite reumatóide seja uma doença crônica, o que significa que pode durar anos, os pacientes podem ter longos períodos sem sintomas. Mas qual é a diferença de uma articulação saudável e de uma articulação artrítica? A articulação é o local onde dois ossos se encontram para permitir a movimentação de partes do corpo. A artrite significa o que? Uma inflamação articular, esta inflamação causa dor, inchaço e rigidez nas articulações. A causa da artrite reumatóide é desconhecida, mas entendemos dentro desse contexto, estamos encaixando ela, classificando, categorizando como uma doença, possível doença autoimune, aqui uma imagem para os senhores observarem, uma articulação que apresenta artrite e aqui a presença de alguns plasmócitos no líquido sinovial. Os senhores se lembram que plasmócitos são derivados, é uma derivação, nós temos os leucócitos e dentro dos leucócitos nós temos os linfócitos, dentro dos linfócitos nós temos uma categorização dos linfócitos B e aí eles se expressam na forma de plasmóxito. Aqui uma imagem mostrando também a presença de polimorfos nucleares, nas articulações, eles vão entendendo que existe ali algo estranho e a presença deles também produz lesão de tecido bom, de tecido útil. Por quê? Porque eu tenho uma doença autoimune, meu organismo está reconhecendo o que é próprio e como não próprio, manda lá as células de defesa e essas células de defesa acabam destruindo tecido bom. Aqui uma imagem para os senhores observarem articulações inchadas, quentes e dolorosas devido à artrite reumatóide. Aqui também uma imagem para os senhores observarem artrite reumatóide, o líquido sinovial fica cheio de neutrófilos, macrófagos, os leucócitos do tipo linfócitos, TH1, T-RELP1 e células dendríticas. E aí vai tendo essa deformação, essa mudança de conformação das articulações. O tratamento da artrite reumatóide é medicamentoso e também existem medidas não medicamentosas, não farmacológicas. Medicamentos utilizados para tratar artrite, duas classes de medicamentos são utilizados no tratamento da artrite, drogas de ação rápida ou medicamentos de primeira linha, drogas de ação lenta ou medicamentos de segunda linha, chamados, essa é uma forma de categorizá-los, também referida como drogas antirreumáticas, modificadores da doença. As drogas de primeira linha, tais como corticoides, aspirina, por exemplo, são utilizadas para reduzir a dor e a inflamação. E a de ação lenta de segunda linha, tais como metotrexata e droxcloroquina, promovem a remissão da doença e tentam modificar, são considerados, como eu acabei de pontuar, como modificadores da doença. A última patologia dentro desta aula das doenças autoimunes é a artrite, perdão, a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica, desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central, que interfere na capacidade de controlar a visão, a locomoção, bexiga, intestino e o equilíbrio, por exemplo. A perda da bainha de mielina, que é o desfecho, o desdobramento dessa doença, a perda da bainha de mielina, que envolve o nervo, origina vários sintomas, porque a transmissão dos impulsos nervosos é atrasada, é bloqueada, uma vez que tem agora de ser efetuada continuamente ao longo de toda a fibra nervosa. Uma área onde a mielina foi destruída é denominada de lesão ou placa. A gente pode categorizar essa esclerose múltipla como recorrente, como secundariamente progressiva ou primariamente progressiva. Recorrente, por exemplo, manifestação clínica de surtos, remissões ou exacerbações. Secundariamente progressiva resulta da evolução da forma anterior e primariamente progressiva os doentes cuja incapacidade se agrava continuamente sem surtos, remissão ou recuperação. Sofrem de esclerose múltipla primariamente progressiva. Aqui só um dado, estima-se que mais de 2,5 milhões de pessoas sejam afetadas pela esclerose múltipla em todo o mundo. Ela produz lesões em todo o corpo, por exemplo, ela pode produzir visão dupla, falta de força e de sensibilidade nos membros, falta de controle dos movimentos finos das mãos, desequilíbrio, fadiga, alterações de memória. Quando eu penso em lesões na medula espinhal, eu penso também que vai estar acontecendo como desdobramento, entorpecimento e fraqueza dos membros, perturbações da bexiga, rigidez e sensação de membros pesados, dificuldades de locomoção. Aqui uma imagem, para os senhores, uma imagem por ressonância magnética, observação de sinais clínicos de pessoas acometidas com esclerose múltipla. Medicamentos utilizados, usamos relaxantes musculares, imunossupressores, imunomoduladores e quimioterapia. É importante entender que é uma doença crônica, e às vezes eu tenho momentos que ela está mais intensa, menos intensa, como pontuado anteriormente, no caso do lúpus e de outras doenças, a artrite reumatóide, as doses devem ser individualizadas, os medicamentos devem ser individualizados. O tratamento também não farmacológico inclui fisioterapia, hidroterapia, terapia corporal, psicoterapia, para melhorar a cabeça do cara, porque você imagina quantas mudanças acontecem numa pessoa com uma doença autoimune, principalmente sistêmica, como a esclerose, artrite, lúpus, bem complexo. Prognóstico e prevenção, a doença é uma doença progressiva, a princípio incurável, porque é uma doença autoimune, não tem como tirar o agente agressor, porque ela está em mim, e controlável com medicamentos e terapias complementares. Eu quero agradecer a você pela companhia até aqui, muito obrigado e até mais.